Tem que ficar gravando. Tem que ficar com as campanhas. Mais um pouquinho. Ai, ferrou. Tenta mais, vizinho. Mais um pouquinho. É. Foi? Pegou muito na bundinha. Pegou muito na bundinha do bicho. Vai, tenta. Tenta o coelho. Queria pegar o ponto do amor. Você não vai conseguir. Vai valer a pena. Enroscou no da feite. Vê o outro que você pensa que dá certo. Seis, sete, oito. Oito vezes. Pega quatro vezes, ó. Vai. Ah, eu vou rodar com a mãe dele. Tá. Fala o que você acha que dá pra ver, ó. Fecha um paixete. Ah, esse daqui, ó. Aqui, ó. Ó. Não, peixe não. Peixe não. Acho que dá. É, tenta. 己... Tchau. Tchau.